Será que é conveniente eu estimular? Quanto tempo falta de terapia? De repente, já se passaram 30 minutos, falta só 10 minutos. Já se passaram 35 minutos, só faltam 5 minutos. E se eu começar a palpar algum ponto e doer, e esse ponto é um ponto que desencadeia uma emoção? É, então faz uma massagem relaxante, continua mais nada relaxante, correto? Entendeu? A minha maneira, eu estava só tirando a dúvida. Porque até para mexer em pontos mais agudos, ele precisa estar despertando. Eu preciso ter tempo. De repente eu vou apertar um ponto, que eu sei que é um ponto emocional, que de repente vai subir alguma coisa. Eu tenho que ter tempo, tenho que ter pelo menos uns 20 minutos. Vai que o cliente se desequilibra, se emociona e começa a chorar. É. Daqui 10 minutos, a minha agenda está lotada. Daqui 10 minutos tem outra pessoa. Eu não vou ter tempo para ficar, acolher, está lotado. Eu preciso ter tempo. Então, é estratégico. E uma observação. Aí vem também a responsabilidade de deixar o cliente, de permitir que o cliente saia bem, né? Sim. E não choroso ou apalado de alguma forma. Não pode. Não pode. O cliente, ó, você vai acertar a terapia quando o cliente falar para você assim, ah, mas já acabou. Quando o cliente falar isso para você, é porque você fez um excelente trabalho. Pois é, isso aí. Ah, mas já acabou. Já acabou. É, mas já acabou. É, mas já acabou. É, mas já acabou. Sabe? É porque você fez um excelente trabalho. Parabéns. Agora você falou, terminou e o cliente já levanta correndo a cadeira. Hum, pique de orelha em pé. O que que eu fiz que não deu certo? É. Ou não deu muito, muito certo. Onde foi que eu não agradei? Hum. Se gostou, mas não gostou. Então, tem que ter uma autocrítica, um sentimento de autocrítica. Tá bem? Sim. Estamos no último minuto e vou agradecer para vocês que estiveram aqui com a gente, o Vinícius e a Jaqueline. Teve uma outra colega que chegou e ela não conseguiu. Regina. Regina, né? Mas é isso aí. Para vocês que estão nos assistindo, sejam bem-vindos. E se quiser fazer meus cursos, depois na descrição do vídeo, nesse vídeo vai para o YouTube. Aí tem aí como você participar das aulas e fazer o curso junto conosco. Tá bem? Grande abraço. Sucesso. Nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.